Três minutos. Presidente, colegas, deputados, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, hoje deu início os trabalhos da medida provisória 907. A comissão, presidida pelo senador Luiz Carlos Reis, com a relatoria do deputado Nilton Cardoso Júnior, começou a fazer um debate muito sério. Eu quero aqui dizer a todos vocês, eu faço parte de um partido de oposição ao governo, um partido de centro-esquerda, mas eu não tenho nenhum problema em apoiar algo que eu concordo. Eu fui secretário de turismo do Recife, secretário de turismo de Pernambuco, presidi o Fornatur, o Fórum Nacional de Secretários de Turismo, e sei da importância do turismo, o setor que mais gera emprego no mundo. Nós temos um país vocacionado. E quando a gente fala de turismo, a gente fala de oportunidades. Nós falamos de emprego num país que tem mais de 10 milhões de pessoas procurando emprego. O Brasil é o único país no mundo que recebeu Jornada Mundial da Juventude, seguido Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, e não ultrapassou a barreira dos 6 milhões de turistas internacionais. Isso é um absurdo. E o porquê? O país não investe em promoção turística. Quando a gente vai ver quem compete com a gente na América Latina, nós perdemos para a Argentina, para o Uruguai, para o Peru, perdemos para a Colômbia. Investimos, no ano passado, 7 milhões de dólares. O México investiu 500 milhões de dólares. Isso está errado. E agora começam a queda de braço entre o Sebrae e a Embratu. Eu já falei para o Sebrae. O Sebrae tem mais de 2 bilhões de reais investidos em aplicação financeira. Sobra, por ano, mais de 900 milhões de reais. A Embratu quer ficar com 500 milhões de reais para investir em promoção turística, para trazer turista, para influenciar em cadeia produtiva com 52 segmentos da economia. É o hotel, o pousadeiro, o restaurante, é o taxista, é uma tapioqueira no alto da sede Olinda que é beneficiado com o recurso do turismo. Então, eu voto sim pelo emprego, pela responsabilidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso turismo. Não se trata de coloração nem bandeira partidária. É o Brasil que está em jogo. Então, vamos votar sim na medida provisória 907. Obrigado, presidente. Eu peço que seja lido na voz do Brasil. Obrigado, deputado Felipe Carrilho.